E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Channel E hoje a gente vai fazer aqui uma reação, um react do trailer de Kingsman 2, O Círculo Dourado Uma continuação de um filme muito bom aí, se você não assistiu, assista a indicação aqui do canal E vambora pra esse trailer que eu tô ansioso 3, 2, 1 Caralho, olha que legal E acabou os Kingsman Caralho, velho Caralho, caralho Ah, quem tá vivo Caralho, velho, que legal, mano Que maneiro, que maneiro, adorei Galera, Kingsman é um dos meus filmes de quadrinhos aí favoritos É o mesmo diretor de Kick-Ass, que é o mesmo diretor de Primeira Classe e do Kingsman 1 E agora é o Kingsman 2, parece que é o mesmo cara também Vai ser foda esse filme, velho No mínimo, cara Se manter a qualidade do diretor e desses filmes e do Kingsman, cara Ó, já espero um bom filme E vai ter muita gente boa, né Vai ter Hilli Barrett, Channing Tatum Vai ter Antônio Bandeira Vai ter uma galera sinistra Entendeu? Fora a galera do primeiro filme E é engraçado, né Porque agora eles parecem que vão ter que lutar com uma outra organização super poderosa aí Porque eles destruíram a sede dos Kingsman O que vocês acharam desse trailer? Eu adorei Eu achei bem legal Achei maluco Tô louco pra ver Me diz aí o que você achou Comenta aí embaixo Deixa o like nesse vídeo Beijo na bunda Se inscreve no canal Não esquece de se inscrever Dá like Compartilhar com seus amigos Porque eu ajudo demais, né A gente vai gastar esse vídeo Por favor, faz isso aí, cara Valeu, até a próxima